E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Upman aqui, vamos continuando com DaveMyCry 2, vamos para a próxima missão aqui né, que é a missão 17 se eu não me engano, isso é isso mesmo, a missão 17, o mal deve ser combatido e destruído, ok, beleza gente tem 8 mil, não vai dar para fazer quase nada que eu quero então, beleza gente, estamos em um lugar bem estranho aqui, vamos embora. Quer que tá fechada? Ah não, tá aberto. Gente, eu vou tentar ler para vocês a maioria dos diálogos, beleza? Eu achei que esse cara era o Mundus mano, mas acredito que não. Agora absorvei seu poder, absorverei seu poder, eu virarei um poderoso imortal. Nossa, que estranho. A moeda do Dantus? O que? O que? O que está acontecendo? Há algum problema? Você? Sim. A moeda... É... 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 Uma medalha? É... Uma medalha? Uma medalha? É... Vejo a �дp. È... Vamos de novo contra Rive Riveancia. Uou! Tem um bando mó estranho agora, hein? Cara... Uou, cara! Sei que não é isso. Uou. Não tô vendo ele. O cara tá tomando um vinho lá e atirando. Sai! Caramba, mano. O cara é mó mentidão. Caramba! Uou! Cadê ele? Caramba! Beleza. Tá morto. Ah não! Meu sonho! Minha vida! Não! Meu rei! Minha vida! Eu ia ser o rei deste mundo! Rei! Rei? Claro! Toma sua coroa! Uou! Uou, cara! Parece que você não vai ser rei de nada. A única coisa que você foi rei foi de uma bala na sua cabeça, são merda! Você derrotou a Ares? Só falta mais uma coisa. Só falta mais uma coisa. Eu pensei que ele era descendente do clã de protege-os de Maria... Mary? Aqueles que têm o sangue de demônios. Mas a verdade é... Eu fui criada por Ares! Eu posso virar um monstro e atacar humanos em qualquer momento! Tamanho da arma dele? Agora me mate. E o seu trabalho é matar demônios. Não é bem assim. O que? O ritual estava incompleto, mas a porta para o mundo demônico está... Mas a porta para o mundo demônico está... Espera! O que você está fazendo? Meu trabalho é caçar demônios. Quando você entrar no mundo demônio, talvez nunca mais volte. Eu vou. Eu sou inútil. Ela está chorando. Não precisa se preocupar comigo. Estarei feliz se eu morrer como humano. Não. Os demônios nunca choram. Mas... Vamos deixar para o destino. Cara, eu vou. O coroa você vai. Você vai. A gente se vê. Não quero ver a história sobre Esparta de Mathieu? Minha moeda. Eu sei. Ele fez a mesma coisa. Segura minha moeda, Lucy. Missão 18. O caçador deve superar todos os que vierem antes dele. Opa. A gente tem que ser os manos da quebrada. Vambora. Uou, mano. Nossa, vou ter que matar todos os bichos que eu já matei? Carpetada. Maravilha. Uou. Agnos de caos. Cacete. Se eu soubesse eu tinha comprado um monte de coisa. Uou. Beleza. Mas que cacete. Eu não sei porque eu fui no mais chato para bater primeiro. Uou. Hit kill, irmão. Hit kill. Hit kill. Tem uma coisa para falar. Hit kill. Hit kill. Beleza. Isso aqui já era. O que é aquela asa grandona? Oh, meu Deus. Ah, beleza. Tem a. Legal. Cara, isso vai ser muito chato. Beleza. Beleza. Mais um está morto. Caramba, eu vou ter que matar todos eles mesmo. Sacanagem. Qual foi o mais chatão mesmo? Ah, foi essa coisa aqui que foi o mais chato, não foi? Ah, legal. O que é isso? Pode morrer. Obrigado. Ah, legal. O que é isso? O que é isso? Ah, mano. Eu nem sei de onde que é esse bicho aqui. Não sei. Ah, tá. Eu sei sim. Maluco. Morre. Ai. Caramba velho. Que pentáculo chato. Caramba velho, que pentáculo chato. Canta... Canta! Canta! Meu Deus! Gente! Canta! 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 Eu achei que matar um tentáculo ia ser tão chato! Ah! Legal! Tá! Não vai ser mais chato que isso aqui! Olha isso! Tá gente! Eu vou ter que usar aqui! Tá morreu? Ah! Tinha que ser o seu último, né? Como se não tivesse gente chata o suficiente! Ah! Ah! Legal! Cara! Ela é chata mesmo! Argox de caos! Ai! Quer ver? Você morreu! E agora vem o bicho final! Quer ver? Acabou! Ah! Sabia que ia ter! Sabia que ia ter o bravo! O bravo! O que é isso? Deixa eu ver se eu conheço ela! Parece uma mulher! Aí depois parece que virou um homem! Que é Lucer! Legal! Tá, mano! Uou! Tá! Ô cara! Tá roubando aí, irmão! Para de usar Jutsu! Para de usar Jutsu! Sacanagem, velho! Essas asas aí de vagabundo! Meu Deus! Que isso? Veja lá! Cacete! Urbano! E agora? Quem que é o brabo? Quem que é o brabo agora? Quem que é o brabo? Pera que aí tem mais dele pra me matar ainda Aí é o Ford mesmo É lá, o cara sem Lutou com um monte de bicho Sem nenhum machucadinho, sem nada Já Elvis Checkpoint Que mentiroso Vamos até o fundo do inferno Foi de boa tona Do inferno Missão terminada Opa Beleza, eu não sei se acabou Próxima missão, lógico Ah não, acabou Ah, que triste Eu achei que ia ter mais coisas Nossa, mas foi bem top, mano Bem da hora Tá, eu vou Troca de roupa Da anteseleção De missão Estão disponíveis Vamos Não, calma Vamos trocar de roupa Vamos ver aqui As outras Que tá liberada Ah, legal Só tem essa Vamos ver como é que é Vamos ver a missão Acabou Foi rapidinho, né, mano Nem o jogo Tá, vou dar start aqui Pra nós ver Bem interessante Não muito interessante, né Vamos sair agora Opa Cadê Peraí É aqui Vou dar uma missão Vamos ver se tem novo Mas não dá pra começar com a Lucy Ah não Eu queria começar com a Lucy Sai Tá, gente Eu não faço ideia De como começa com a Lucy Deixa eu ver aqui Ah, beleza Mas é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Do Dave My Cry 2 Eu achei um jogo muito legal Foi bem pequenininho Mas é isso aí Espero que tenham gostado Falou, até a próxima É nóis Tá, parece que tenham gostado